Esses dias eu recebi um direct no meu Instagram de um menino super fã da Lady Gaga Mandou duas mensagens e ele queria porque queria que eu fizesse um vídeo Falando a respeito dessa nova versão da Joanne, que a Lady Gaga lançou um clipe E o que ele não sabia é que essa música é minha favorita Desse CD do Joanne, e ela é minha favorita por motivos sentimentais e de identificação Então vamos falar rapidamente da Lady Gaga Lady Gaga é uma artista que teve fases E o povo gostava mais da fase comercial dela, lógico, ela hitava com várias músicas bem dançantes E ela era um produto, como qualquer outro nos Estados Unidos, pra vender, né gente Mas isso não tira o mérito dela de ser uma artista fabulosa, de uma pianista, compositora, atriz É uma artista completa, não sei porque tem gente que não gosta da Lady Gaga Lady Gaga é uma musicista completa e você pode não ter gostado desse novo álbum Esse estilo country, ou aquele álbum jazz que ela lançou Eu gostei de todos, eu adoro a Lady Gaga, qualquer coisa que venha da Lady Gaga, eu amo Me julguem Fiquei muito feliz de saber que o clipe é uma versão para piano e voz Mais lenta, mais bonita, mais profunda E que faz jus à letra e toda aquela homenagem à Joanne Que é uma irmã do pai dela, que faleceu muito jovem E esse é o motivo pelo qual eu me identifico muito com essa música Porque eu perdi uma irmã também, com a mesma idade praticamente E a letra é tudo que eu queria ter dito e não disse nos últimos momentos da minha irmã no hospital E é por isso que essa música me toca muito E essa versão maravilhosa do clipe ficou tão maravilhosa por quê? Porque quando você diminui o andamento da música, deixa a música mais lenta do que ela já era Coloca um piano, né? Você bota um piano e fica maravilhoso, eu sou suspeito pra falar Porque eu quero dizer que quando a música é um pouco mais lenta, a versão É possível você interpretar mais, você tem mais tempo de prestar atenção na letra E mais tempo de aproveitar estrofe por estrofe Por isso que a Lady Gaga interpreta como ninguém as versões pra piano É a hora que a cantora tem pra interpretar, né? E essa música precisa de muita interpretação Porque é realmente um tributo muito bonito que ela fez Todo aquele amor, aquela saudade, aquela delicadeza O clipe não quer mostrar um drama, o clipe não quer ser triste É bem parecido com a música que eu fiz pra minha irmã, também compus pra minha irmã Você pode conferir aqui em cima, eu fiz um clipe sobre essa música E tem essa mesma delicadeza, tanto a música quanto o clipe Que querem mostrar uma saudade, não querem fazer drama, não querem chorar Essa sutileza de você lembrar de alguém de uma forma bonita E esse clipe mostra isso muito bem Eu fiquei bem arrepiado quando eu ouvi e falei Gente, ela vai fazer uma versão E Joanne não é uma música tão rápida, original Não é uma música assim pra dançar Mas assim, ela ainda faz uma versão da versão Mais profunda, eu fiquei extremamente feliz Falei, nossa, finalmente Eu particularmente gosto das versões acústicas Toda música que lança e a pessoa faz uma versão acústica Eu prefiro sempre a versão acústica E, ai gente, mais do que podemos falar sobre o clipe Eu podia botar ele pra tocar, né, Franz? Um pedacinho Faz um react, Franz Rats, que eu já assisti Mas eu vou botar aqui pra tocar Então, o clipe já começa com esse texto, né Falando que a Joanne é irmã do pai dela Que morreu aos 19 E que o pai tinha 15 anos Presta atenção nessa letra, gente É tipo, a menina tá no leito de morte E a Lady Gaga compôs isso como se fosse o pai dela Falando pra menina ficar e não ir Porque o menino não queria que a irmã fosse pro céu Mesmo que céu é uma coisa boa E os anjos tão lá esperando ela Mas o pai dela precisava mais da Joanne do que o céu e os anjos precisam Ai, isso é tão profundo Essa é uma música que a letra é bonita A melodia é bonita, a harmonia é bonita Se você quer desfragmentar músicas comigo Assiste esse vídeo aqui em cima Adoro desfragmentar músicas Toda parte do meu coração Desfragmentar músicas Needs você mais Do que as anjos que as anjos Do Girl Why do you think you're going What do you think you're going Going Vocês repararam uma coisa também? Que o figurino e a maquiagem dela Não tá aquela coisa pesada Aquela coisa tipo Lady Gaga Acho que a intenção foi parecer outra pessoa Quem sabe a Joanne Ser uma figura ali que não destacasse tanto É como se a Joanne estivesse presente no clipe Mas não necessariamente a Joanne e a Lady Gaga Mas como se ela estivesse ali de alguma manifestação Uma energia Todo o figurino e a ambientação do clipe Deixou isso no ar Tipo não tem nada na Lady Gaga destacando Entendeu? Você vê que é uma coisa pra Joanne mesmo Achei isso muito bonito também Agora a parte da compositora Escrevendo Que Lady Gaga é a compositora Você não sabe? Lady Gaga faz a música Faz o arranjo da música Toca piano pra caramba Então gente Não quer dizer mais Assim eu esperava um piano Mas não fiquei tão triste De ver a cena da Lady Gaga num rolo Que é um teclado muito bom Com um pedestal Fica uma coisa mais intimista Mas estou na minha casa Compondo pra Joanne Mesmo sendo um teclado Não tirou O clima Sabe? Eu achei que assim Ah piano sempre cria um clima Muito óbvio né? Eu colocar um piano Eu achei legal ela ter variado isso Vem que tem um piano no fundo ali E coberto que eu vi Assim ela no mato Com violão A sua roupinha meio retrô Eu achei que deu um ar inocente Deu um ar Florence Ficou um ar meio Florence Ficou um ar meio Florence Lembro um pouquinho Mas muito pouquinho Talvez eu esteja enganado Ai essa passagem é tão triste Ai eu acho esse final Esse clímax bem Lady Gaga né Que ela precisa fazer um Potência vocal né gente Pra poucas Exo Joanne Que bonitinha essa parte Que ela fez Exo Joanne É tipo uma coda O que que é uma coda Florence? Coda significa cal Coda significa um rabinho da música Tipo a música já tinha que ter acabado Mas a Lady Gaga Adiciona mais um finalzinho Geralmente são finalzinhos delicados Como esse Que ela começa a falar pra Joanne Exo Exo Joanne É um finalzinho pro final E eu achei muito legal Ela ter colocado Nessa versão Essa parte Porque ela fazia isso ao vivo Nas versões ao vivo Ela colocava esse pedaço Que você vê que na música original Não tem Ai ela colocou Eu fiquei tipo Ai que lindo Que essa música pedia Essa coda Enfim Resumindo Clipe super delicado Super profundo Acho que bem melhor Do que a versão original E Lady Gaga interpretou muito bem Como ela sempre interpreta Fez jus A música Fiquei muito feliz De ter ouvido Lady Gaga Que bom que você fez essa versão Não hitou Deu 4 milhões Mas tudo bem Lady Gaga Não interessa O que interessa é que tá maravilhoso Eu prefiro qualidade Do que quantidade E essa é uma música de qualidade Espero que Lady Gaga lance um CD Agora só de versões Pra piano acústico Sem encher o saco Falar que Lady Gaga Só lança coisas estranhas Tomara que ela lance Só algo assim Piano e voz Porque ela tem voz pra isso Sabe Eu acho que eu não tenho Parabéns Me identifiquei bastante Lembrei bastante da minha irmãzinha Fiquei feliz E gosto bastante dessa música Obrigado ao menino Que mandou a ideia lá Pro meu Instagram Pra fazer esse vídeo Falando sobre esse clipe Meio que react Meio que analisando É isso né gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos assim React Falando de música Se povo lança Escreve nos comentários Franza eu quero mais vídeos assim E não deixe de se inscrever no canal Deixar um like nesse vídeo E me seguir em todas as redes sociais Então é isso Beijo do Franza Eu quero mais vídeos Em passo a passo a passo a passo a próxima